Música A lua inteira agora é morto Fundo as vozes ao meu ralde e o fogo São quatro ciclos, um escuro, um deserto e um céu Quero uma chave pra quebrar um gelo Quero acordar só agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sem pensar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sem pensar lá e ver ele voltar O trono tem a noite, como a noite vai tender o fogo Cultural sem medo, meu caralho vivo E é meu dia todo Música A lua escura é sempre igual A lua escura é sempre igual O trono tem a noite, como a noite vai tender o fogo O trono tem a noite, como a noite vai tender o fogo O trono tem a noite, como a noite vai tender o fogo Música Muito bom! O trono tem a noite, como a noite vai tender o fogo O trono tem a noite, como a noite vai tender o fogo